Dançar é uma ótima forma de melhorar o bem-estar, a autoestima e a saúde. Hoje nós conversamos com a professora de dança, Bruna Girardello, sobre os benefícios que a dança pode nos proporcionar. Boa noite, Bruna. Boa noite, Alice. Bruna, para começar o nosso Pauta Livre. Você pode nos dizer quais os benefícios físicos e psicológicos que a dança proporciona? Claro. Bom, então assim, na verdade a dança é uma atividade muito integrada. Então, como você mesma falou, tem diversos benefícios psicológicos, físicos. Dentre alguns deles, a gente pode destacar que as pessoas que fazem algum tipo de dança, qualquer um, elas têm uma autoestima mais elevada. Então, são pessoas que conseguem conviver melhor consigo mesmas e com as outras pessoas. Diversos tipos de dança também, eles envolvem um tipo de convívio social. Então, as pessoas, além de um conhecimento próprio maior, elas começam a conviver com outras pessoas também. Então, além desses benefícios também, a dança sempre vai proporcionar uma melhora de flexibilidade, de alongamento. Qualquer tipo de dança também, ele melhora a coordenação motora. E também vai ter sempre uma queima calórica, né? Então, sempre vai ter um benefício corporal também. Dançar é um exercício físico, como você acabou de dizer. É indicado para todas as pessoas? Geralmente sim. Então, a princípio, qualquer pessoa de qualquer idade, ela pode fazer qualquer tipo de dança. O que se aconselha sempre é que as pessoas que talvez tenham alguma predisposição a ter algum problema, ou alguma pessoa que já tenha alguma condição que ela saiba, como, por exemplo, problemas de coluna, algum problema de labirintite, alguma coisa assim, que essa pessoa sempre procure um aconselhamento profissional antes, né? De procurar as aulas de dança. E que o professor de dança sempre saiba disso para poder adaptar exercícios, ou para poder direcionar melhor as aulas para essa pessoa. Mas, a princípio, não tem restrição nenhuma. Ah, que legal. E o que muda no corpo de quem pratica esse tipo de exercício? Aí vai depender um pouquinho de qual linha a pessoa escolhe, né? Então, por exemplo, assim, se uma pessoa resolve praticar balé clássico, ela vai ter, vai notar imediatamente, né? Uma melhora de flexibilidade, de alongamento, uma melhora de postura e de equilíbrio também. Já se for para o lado da dança do ventre, ele dá uma consciência corporal enorme, sabe? Então, a dança do ventre, a pessoa consegue se conhecer melhor e também melhora bastante a questão muscular, né? Dos membros superiores, principalmente. Certo. E se uma pessoa tem, de repente, ela quer fazer uma atividade voltada para queima calórica maior, ela pode escolher, por exemplo, a zumba, né? Que também não deixa de ser uma modalidade de dança, que é um pouquinho mais pesada e foca nessa ideia de perda de peso. Agora, a zumba entrou até na academia, né? Como exercício físico. Sim, bastante. Na verdade. Há alguma contraindicação para dançar? Como eu já tinha falado antes, de repente, se a pessoa já tem algum problema, né? Conhecido, sempre é bom avisar, consultar o médico para ver se ela pode praticar esse tipo de dança que ela está pensando. Se não, durante as aulas, de repente, essa pessoa nota alguma dor diferente, né? Então, se ao decorrer das aulas a pessoa se sentir desconfortável com algum tipo de exercício, com algum movimento, sempre tem que falar para o professor e, talvez, em alguns casos, também procurar ajuda médica, né? Para identificar algum problema. Então, antes de começar a aula de dança, é importante alongar, né? Com certeza. Alongar e aquecer. Depois termina também. Também. Sempre. Quais são os tipos de dança que existem? Vários. Aí, assim, são inúmeros. Com certeza eu não vou conseguir listar todos. Mas, assim, como a dança, ela é a expressão cultural de um povo. Então, ela expressa a cultura em diferentes tempos também. Ela está muito ligada à música, né? Com certeza. Então, são N tipos de dança. Mas, assim, para citar alguns básicos, a gente tem, basicamente, as danças de salão, né? Que engloba daí forró, samba de gafieira, bolero, valsa, milonga, tango, zuki também, west coast, N tipos. E aqui no Rio Grande do Sul também as danças tradicionalistas, né? Nos CTGs. Sim, são comuns. Bastante. Nós temos também o balé clássico, né? Então, tem uma derivação do balé clássico, que é o balé contemporâneo também, dança contemporânea, jazz. A gente pode também identificar uma linha das danças étnicas ou folclóricas, que daí entra a dança do ventre, dança indiana, flamenco, diversas outras também. Algumas danças folclóricas típicas do Brasil, como, por exemplo, o baião e maracatu também. E as danças urbanas, né? Danças de rua, street e hip hop. Basicamente isso, mas com certeza existem várias outras que eu não vou conseguir falar aqui. Eu lembro que uma época todo mundo queria fazer jazz, né? Sim. Todo mundo fazia. Jazz, porque uma vez o balé era muito, muito, não que tava na moda, mas uma vez praticamente só existia balé pra se fazer, né? Balé clássico. E aí o jazz depois entrou como uma coisa mais livre. Aí todo mundo gostava. Todo mundo quer fazer, exatamente. E aqui no Brasil, quais são os principais tipos de dança? Aqui no Brasil, na minha opinião, né? A gente não consegue falar em Brasil sem pensar em dois básicos. Eu acho que samba é extremamente brasileiro e forró também. É verdade. Então, na minha opinião, samba e forró são os mais característicos do Brasil. Atualmente a gente também tem o funk, né? Funk e sertanejo também, então super na moda aqui. Cultura. Cultura, exatamente. Então essa coisa moderna, né? E falando em termos de Rio Grande do Sul, daí a gente tem, como eu tinha dito, os CTGs, né? Que são os centros tradicionalistas. Daí eles ensinam diversos tipos também de dança, mas basicamente vaneira, rancheira, tiamamé, valsa, milonga e várias outras. É legal que dentro de um estilo de dança existem vários subestilos, digamos assim. Muitos subestilos. Então pra estudar, assim, realmente é mais fácil focar só em um, sabe? Então eu, por exemplo, sou mais da dança do ventre. Então, mas dentro da dança do ventre já tem N ramificações, assim, pra se escolher também. E aqui em Erestim, qual você diria que é o que mais a galera gosta? Olha, não sei o que mais... O que mais gostam atualmente é sertanejo. Sim. Mas, assim, de dança mais praticada, uma vez já foi o balé, né? O balé era praticamente o único estilo que existia pras meninas que queriam começar a dançar. Pra meninos, praticamente não existia. Hoje a gente tem a dança de salão, então tem crianças bem pequenininhas já que começam a praticar dança de salão. Bem legal. E... Deixa eu ver hoje aqui. Além da dança de salão, a gente tem também aqui na cidade forte a dança do ventre, né? O balé, com certeza. Continua. Continua. Jazz também. E o próprio street também. Tem pessoas muito, muito boas aqui em Erestim. Na sua opinião como professora de dança, como você falou antes, que aqui no Rio Grande do Sul existem as danças tradicionalistas, né? Isso. Você acha que essa galerinha mais jovem que tá começando a dançar agora se interessa ainda por esse tipo de dança, esse estilo? Eu vejo que, assim, os filhos de quem já é de CTG, dessas pessoas mais... Que cultivam essa tradição, eles normalmente já se criam nesse meio, né? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Então, eles já crescem vendo e eles normalmente dão sequência. No geral, eu te juro que eu não sei. Eu até acredito que elas estejam mais voltadas pra essas coisas mais modernas, assim, né? Do que propriamente pros... Então, vamos voltar pra sua turma de dança. Qual o estilo que eles mais pedem ou que você, digamos assim, focada no tal estilo? Olha, eu, na dança do ventre, eu procuro ensinar um pouquinho de tudo, né? Então, dança clássica, a gente coloca elementos modernos também. Ultimamente, eu tô focando bastante no tribal, que eu acho muito legal. Mas o tribal é uma ramificação do... Uma ramificação da dança do ventre também. Isso aí. Então, tem várias, diversas. E a gente tem também turmas de dança de salão, que nós passamos... Mas daí, de tudo um pouco, né? A gente começa geralmente com forró, com bolero, e aí passa pra samba, pra zuki, tango. Mas aí depende muito da turma e do que eles pedem. Geralmente, eles gostam muito de dançar forró. As pessoas adoram dançar forró. Eu sou uma faixa etária, assim, da turma. Desde pequenininho... Tenho uma turma pequenininha. Pequenininha. 13 anos, mais ou menos, nessa faixa. E adultos de todas as idades, a gente tem também. Geralmente, os adultos têm bastante interesse por dança de salão, né? Por dança de salão, normalmente, sim. Verdade. Geralmente, é mais. Então, Bruna, os estilos musicais influenciam em algo? De repente, no corpo? Como é que funciona? Com certeza. Não, estilo musical é tudo. Até porque a interpretação da dança, ela vai depender da música, né? Com certeza. Então, quando a gente enxerga um bailarino dançando, normalmente a gente fala que o bailarino é como se fosse a música em 3D, né? É verdade. Então, dependendo da pessoa que está interpretando e dependendo do estilo musical, com certeza vai sair uma dança diferente sempre. Tá certo. Nossa opinião sobre o tango, por exemplo, que a gente não falou antes. Por que ele é tão famoso? Na minha opinião, assim, o tango, eu acho que é uma música extremamente linda de se ouvir e é muito bonito também de se ver dançar, né? Então, o tango, ele é muito forte, ele é muito impactante, ele é muito característico. Ele tem uma postura característica, tem passos característicos. Então, quando a gente enxerga, a gente não tem dúvida de que aquilo é um tango sendo dançado e normalmente é bonito, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o cinema ajudou muito também a difundir o tango, então tem vários exemplos. A gente tem o filme Perfume de Mulher, que é um pouquinho mais antigo, mas que tem uma cena linda também de tango. Tem um filme com o Antônio Bandeiras, que é Vem Dançar, que ele é um professor de danças clássicas, assim, de salão. E ele vai dar aula numa escola de periferia nos Estados Unidos. É muito legal e tem uma cena, assim, linda também dele dançando tango. E também tem o filme Dança Comigo, com a Jennifer Lopes, que também é muito lindo e tem uma cena bem linda de tango. Então, acho que sempre ajuda. Existem bastante filmes, assim, com dança, né? Muitos, muitos. Nossa, muita coisa com competição. Vai. Existem essas competições de verdade? Existem. Aham. Existem, sim. Aqui no Brasil não é muito comum, né? Aqui no Brasil não é tanto, é mais... Nos Estados Unidos eles têm muito essa coisa da valsa, né? Das competições de valsa, de salsa. É verdade. Aqui no Brasil não é tanto, mas existe também. Mais festivais, né? Festivais tem bastante. Festivais é muito comum ter aqui em Dança. Festival tem bastante. Mostras de dança, né? Mas você já deu aula em alguma outra cidade ou só aqui em Erechim também? Eu... Não, aula eu sempre dei aqui em Erechim. Quando eu fui morar fora, daí eu sempre continuei fazendo cursos, né? E atualização. Mas aula mesmo eu sempre dei aqui em Erechim. É, e você está envolvida com dança desde sempre, desde pequenininha? Desde o que eu me conheço por gente, mais ou menos. Então eu comecei com o balé, que era o que existia, né? Sim. E o sapateado. E daí, conforme eu fui crescendo, mais naquela fase do clone, daí eu me apaixonei pela dança do ventre, mas eu era meio pequena ainda. Aham. E aí eu cheguei nos 15 anos, assim, daí eu entrei na aula também. É. Motivada por alguém ou foi por conta própria? Motivada pela novela. Muito pela novela. Ah, então tá, Bruna. Só um pouquinho, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Não interrompa uma infância. Pedofilia é crime. Diga não à exploração sexual. Fique alerta. Denuncie. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Todos contra a pedofilia. Uma campanha Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. Conheça o processo legislativo. Projeto de lei. Executivo. Tem origem no poder executivo assinado pelo prefeito. Legislativo. Elaborado por vereador assinado pelo autor. Conheça o processo legislativo. Música Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Música É sobre os benefícios que a dança pode proporcionar. Voltando à nossa conversa com a professora Bruna. Eu tinha acabado de perguntar como você entrou no mundo da dança, né? E como você virou professora de dança? Olha, eu virei professora assim... Porque dançar, na verdade, sempre fez parte da minha vida, né? Não só da minha vida, mas também da minha mãe. Então, quando eu era muito pequenininha, ela sempre... nunca deixou de fazer aulas de dança, né? E eu era recém-nascida e ela disse que o professor dançava comigo no colo. Então, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu dancei alguma coisa, né? Mas eu acabei indo mais para esse lado profissional mesmo, de dar aulas, em função da dança do ventre mesmo. Então, depois que eu fui morar fora e acabei retornando para Erechim, eu tive um convite lá da Vivi, da Academia Vivi, né? Que eu sempre fiz aula lá e ela me convidou para dar aulas. Então, foi nessa época, mais ou menos em 2009, que eu comecei a dar aulas mesmo, né? Interessante. Aham, 2009. E a sua mãe é dançarina profissional? A minha mãe é artista plástica. Que legal! Mas ela, assim, dançar também sempre foi a vida dela, ela ama de paixão. Mas acabou não indo tanto para esse lado profissional. Mas ela adora também. Ah, e a pessoa gostou da família. Que legal! É isso aí. Quais são os tipos mais difíceis de ensinar os estilos musicais? Assim, eu acho que para a dança de salão, falando da dança de salão, né? O mais complicadinho, que exige maior esforço, mais persistência e mais técnica, eu acho que é o tango. Na minha opinião, tem que ser o tango, porque ele precisa de um equilíbrio, de uma postura e leva um tempo para se aprender a postura deles, porque a gente está acostumado a dançar de um jeito um pouquinho diferente, né? Então, eles, desde o momento do abraço do casal, já é diferente. A postura é completamente estranha para nós, assim, no início. Sim, imagino. Então, primeiro tem que absorver toda essa coisa e aí depois colocar os passos dentro. Eu acho o tango bem complicado. E nas danças, assim, em solo mesmo, né? A própria dança do ventre é extremamente complicada. Então, todo mundo, às vezes, assiste, né? E diz, ai, que lindo, eu quero fazer também. Daí, eles vão para a aula, passa duas, três semanas e desistem. Ai, eu achei que fosse mais fácil. E não é fácil mesmo, não é fácil. Samba também deve ser difícil, né? Samba também. Conseguir colocar tudo. Olha, todas as categorias, assim, se quiser complicar, consegue. Então, o samba de gafieira, ele é muito lindo, mas também tem coisas mega complexas. Ah, eu imagino. Mas, tipo assim, as meninas desfilando lá na avenida e sambando caminhando ao mesmo tempo. Meu Deus, quanto coordenação. Não, não, não é fácil. E qual é o mais difícil de aprender? De aprender? Acho que essas que eu falei também. O tango, né? Tanto são mais difíceis de ensinar, assim, quanto de aprender. O tango é bem... Esse tango que a gente vê bastante retratado nos filmes, por exemplo. Sim. É esse tango que as pessoas aprendem na aula mesmo? Não. Na aula, geralmente, as pessoas aprendem o tango mais de salão, que a gente chama. A mesma coisa funciona com o samba também, né? Então, é uma dança mais, realmente, pra se usar no salão, pra se usar num baile. Esses que a gente enxerga em filme, competição, são coreografias pra palco. Sim. Que daí envolve mais aéreo, mais acrobacias. Mas, normalmente, não é isso que se consegue usar num salão de baile normal, né? Não, é verdade. Viu chutar todo mundo. E quem deseja se tornar um dançarino profissional? O que precisa fazer? Tem alguns caminhos diferentes, assim, que se pode tomar. Então, existem faculdades específicas pra dança. Existem pós-graduações em dança. E também existem vários cursos. De repente, se a pessoa gosta de uma determinada área e ela quer se especializar naquilo. Ela faz parte de uma escola, de uma companhia de dança. E ela consegue fazer vários cursos profissionalizantes de aperfeiçoamento. E focar mais nesse estilo, digamos assim, que ela escolhe, né? Mas tem, basicamente, esses três caminhos. Então, tá. Como é o mercado de trabalho nessa área? Olha, um profissional da área de dança, ele consegue trabalhar ou como bailarino, né? Sendo bailarino de algum corpo de baile ou de alguma academia. Também pode trabalhar como diretor de espetáculos, como coreógrafo. Isso tudo mais de espetáculos maiores, né? Então, essas carreiras, digamos assim, elas são favorecidas em centros maiores. Então, em cidades maiores que já tem uma concentração cultural maior. Então, tem maior quantidade de atividades culturais também. E pessoas. Fica mais fácil. Mas um profissional dessa área pode dar aula em escolas de dança. Em escolas de ensino fundamental e médio também, né? E fazer parte de companhias, de estúdios. Isso aí. Esse é o caminho, mais ou menos, né? De todos os profissionais. Basicamente, é isso aí. Como você comentou antes, existem escolas especializadas? Isso. Então, existem algumas faculdades, né? Eu tenho três, assim, pra citar, basicamente. Tem a URCS, que tem formação em dança. A UBRA também. E a Universidade Federal da Bahia também tem formação em dança. E é uma das mais antigas do país. E cursos de pós-graduação existem vários. Inclusive, a PUC lá em Porto Alegre tem um também. E, pra quem gosta especificamente, assim, de balé. Que é uma formação profissional em balé. Tem a escola do Teatro Bolshoi em Joinville. Sim. Que é a única escola fora da Rússia, né? Que eles montaram em Joinville e eles dão uma formação pré-dança clássica e pré-dança contemporânea, se eu não me engano. Interessante. Bem específico dessa área. Como é que, sei lá, que eles fizeram pra desvincular ou trazer a escola do balé Bolshoi aqui? Olha, eu fui visitar o Bolshoi lá em Joinville, mas eu não me lembro direito, assim, exatamente como que foi. Eu sei que é o único local que eles permitiram. Que é a maior escola de dança do mundo, né? A maior escola de dança. Então, foi o único local que eles permitiram que estivesse fora da Rússia mesmo, foi lá em Joinville. Que interessante. É bem legal. A estrutura deles é linda, é muito legal. A maioria das pessoas não deve saber disso, né? Porque não conhece nem o festival de dança. Então, imagina. Mas a entrada no Bolshoi também, ela é bem difícil. É bem complicado. Mas funciona o processo de seleção, tu sabe? Eu, até onde eu saiba, as pessoas têm que mandar vídeos, né? Então, a primeira seleção que eles fazem é pelos vídeos que eles recebem, né? Eles olham e eu acredito que se passa por essa análise de vídeo, daí, de repente, deve ter alguma audição. Mas não sei exatamente como que funciona. Então, Bruna, alguma consideração final sobre os benefícios da dança? Não, então, eu acho que, com certeza, assim, a dança, ela é uma atividade extremamente democrática, extremamente livre. E, realmente, eu aconselho todas as pessoas que existem a dançar. Porque isso só faz bem. É verdade. Obrigada pela sua participação no Pronto Livre de hoje, Bruna. Eu que agradeço. Lembrando que a nossa programação vai ao ar no canal 10 da NET, a partir das 9 horas. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube e através do TV Câmara Erestim. Boa noite. Boa noite.